E aí Fala rapazes, sejam todos bem vindos ao canal Hoje vamos fazer uma entrevista com alguém muito conhecido no Ambiente BR Hoje estamos falando, vamos falar né, especialmente aqui com Toshiro Ou seja, o Júnior, quem não sabe tá sabendo agora Ele é o player principal aí, líder da New Reborn E também líder de outras guildas que a gente utiliza aí pra fazer Zenith Ou mesmo que a gente utiliza aí pra fazer alguns eventos dentro do cenário BR Tamo junto, tá por aí Júnior? Ô, fala aí Will, beleza? Tamo junto mano Hoje, cara, a gente tem algumas perguntas que a gente gostaria de fazer pra você Principalmente porque a galera tem umas certas curiosidades aí E a primeira delas aqui, que eu já vou chegar logo já tacando o pau aqui Perguntando A principal é Como nasceu a New Reborn? Como surgiu essa ideia aí, mano? Nossa, mano Então, quando eu voltei a jogar a Fabel No final de 2018 Mais ou menos Eu tava numa guilda chamada Eu entrei e eu voltei a jogar, voltei e perdi no jogo Aí fui lá no grupo da Fabel no Face, não conhecia ninguém ainda Aí eu perguntei de alguma guilda BR Aí o líder da guilda chamada Infinity me convidou pra entrar nessa guilda Aí beleza Nisso ele... Eu ainda não entendi o jogo E o Fabel, ele é muito complexo Sim Ele me mandou um áudio de 6 minutos Explicando sobre o Fabel Ele me deu um resumo sobre o Fabel De 6 minutos Faz isso, aquilo, isso, isso, isso Falou acho que tudo que tinha de atualidade Que era atual Os macetes no geral, né? Isso E falou assim, mira Sim, sim Caramba, mano E agora? Aí eu ouvi o áudio dele, mano Umas 5, 6 vezes Só que era difícil Tipo assim, só você ouvir o áudio Você tem que saber onde que é Algumas coisas que ele falava Você já tinha que entender o que que era, né? Tipo, da Wage Ou tal NPC Em tal lugar Nasci, diz Eu não sabia nada mesmo Perdido mesmo Inclusive ele até me recomendou Criar uma conta do zero Na época Ele já tinha a minha conta Já tinha começado uma vez Tinha parado Tinha voltado A sua conta era antiga no caso, né? A minha conta de 2015 Aí em 2018 Quando eu voltei Ele Falou, não Faz uma conta nova Que tá dando equipamentos novos Acho que na época era 240 220 Sim Eu não lembro equipamentos na época Mas, beleza Aí Comecei E realmente Eu jogava a Bel nessa época Essa Guilda Infinity Ela tinha aliança com a Fantasy Que hoje É a aliança da Rio A Guilda Infinity Foi parando O pessoal foi parando de jogar E fundiu com a Fantasy Aí depois de um tempo também A Fantasy foi parando E Eu fui no Facebook de novo Fui no Facebook de novo Procurar outra Guilda Parece que, mano Eu acho que eu tava trazendo o Zika pra Zila Não é possível Eu entrei na Infinity A Infinity Foi pra Fantasy Eu entrei na Fantasy E a Fantasy também parou Aí Eu fui no Facebook de novo Aí eu lembro até hoje Eu perguntei Sobre Guilda Acho que tinha um post Lá do Do Gonçalves Pandora Que não joga mais com a gente E Tinha uns requisitos mínimos Lá de players BP Não sei o que lá Wake Aí eu perguntei Eu posso entrar? Eu tenho interesse Ele falou assim Se você for um player focado Você pode entrar sim Aí Nessa época A Guilda Que o Pandora Tava de Tomando conta Era a God Só que assim Quando eu já entrei Nessas Guilgas Já não tinha mais Todas aquelas Tretas Antigas Do passado Que o pessoal Viu falando Então eu não lembro Dessa época Beleza Quando eu entrei na God A God tinha a TW Inclusive Eu discutei Minha primeira TW Bila God E A gente foi na TW Domingo E perdeu E continuou perdendo Aí a Pandora Também foi Que saiu da God Com raiva dos players Com problemas com o BR E eu ainda Tava Meio Em processo De aprender a jogar Então Eu ainda Tinha acabado De dar os awaits Só que eu não entendia A importância de case Ainda De elemento de case Não tinha Esse de case Então eu fui Falei Meu O que eu faço Da minha vida Aí beleza Eu Chamei O Gonçalves Vinto Vinto Eu fui parar Numa diva Chamada Gringa Chamada Eliminate Eliminate Na época Que eu conheci O Thiago O que Só que Tipo assim O que foi Que eu entendi É Eu entendi Que O player BR Ele tava Meio que Sem suporte No jogo Eu não Enxergava Suporte Nem pra BR No jogo Isso aí Foi em que ano Mais ou menos? Isso foi No final No final De 2018 No começo No começo No final De 2018 No outubro De 2018 Por aí Aí tipo assim Nessa época Eu já Tinha dado Meus awake E eu fui Eu fui pra Eliminate Eliminate Também não Conseguia pegar Torre Que era uma Guilda Que não tinha Torre Foi lá Que eu conheci O El O Shido E o Pandora Eu conheci o Pandora Na God Aí Beleza E eu peguei E chamei O El E o Pandora Pra fazer uma Guilda BR Pra iniciar Só que a New Reborn Ela já existia Não foi eu Que criou a New Reborn Quem tava tomando Conta da New Reborn Na época Era A Kelly A Jessica Aí No caso Não foi você Não foi você Que criou Então na verdade Você já Pegou a guilda Meio que Já tava Criado Já A guilda Meio que Já tava Sendo utilizada Então né A guilda Tava desativada A New Reborn Tava desativada Aí A Kelly Eu acho Que tava Com o char Dela Lá na guilda Eu não sei Te explicar A situação Da guilda Só que Nessa Qual que era A questão É a seguinte A gente ia criar Uma guilda Só que a New Reborn Já era guilda Level 6 Então se você Criar uma guilda Você tem que Começar a doar Pontos Tem que Na época Eu tinha que Upar ela Né Isso Muito lixo Eu tinha que ter Um K Desse TR E um K De Dex Só na case E 500 pontos De 20 Tinha que ter Um 2500 pontos De status Na época E eu não tinha Nenhum Dez por cento Dez por cento Meu Deus do céu Como é que eu Começo O papo Aí Eu chamei A Pandora Falei Pandora Vamos começar Um projeto novo Aqui BR Eu aproveito Para ficar mais forte E a gente E a gente Começou Começamos Trazer Player Iniciante Eu Comecei Conhecer O pessoal Do jogo Começou Vim gente Que tinha Mais experiência No jogo Do que eu E E gente Novatos Também Então Ao mesmo tempo Como Vinha Vinha vindo Novatos Para a Gilda E tinha vindo Gente Começou a vir Gente mais experiente Do que eu No jogo Eu aprendia Junto com os Novatos Entendeu Aí eu comecei A melhorar A minha case A Gilda Começou A A crescer É A Pandora Começou A ajudar a gente Com a Pandora Para quem Não conhece A Pandora Do Gonçalves Pandora Ele Marcou Épica No jogo Ele Teve o suporte Que eu Até hoje Considero O mais top E BR De todos Então O conhecimento Dele Sobre a Vabel Era muito grande Então Ele me ajudou Muito Me ensinou Muita coisa Ele E o El A gente Começou A crescer Aí A New Reborn Também Começou A crescer Começou A crescer Começou A crescer Aí Fizemos Usar Com Outros Guildas BR E Tá Isso aí Que você tá Vendo hoje Aí Entendi Então A New Reborn Cresceu Numa necessidade Em que Os players BR Tavam meio Largados Ali E Precisando De ajuda E na verdade A intenção Era ajudar Sempre Foi a intenção Porque O que Que eu enxerguei Na época Do Avabel Eu enxerguei Que o Servidor BR Tava Em decadência Entendeu Eu não conhecia A geração Antiga Do Avabel Exceto A Pandora O El E o pessoal Que foi Chegando Na New Reborn Que foi O Marvolo O Ehren Tem Mais antigos Depois Veio uma Aliança Com a Com a Start Aí A Start Quebrou Também Era A Start E A Legente A Start E A Legente Quebrou Aí Veio O Matheus Que é o Zexed Veio a Samara E Tipo assim O O bacana Foi a Amizade Que a gente Fez Esse pessoal Que veio Era muito Mais forte Que eu Conhecia Mais o jogo Que eu Só que Ficou ali Com a gente Pela amizade E começou A gostar Do ambiente Porque Tipo assim O grupo Era agradável Aparecia Uma vez Um E arrumava Uma confusão Uma treta Mas a gente Logo excluía Mas no geral O clima Na New Reborn Na guilda No grupo Que a gente Usa Sempre foi um clima Bom Entendeu A gente sempre Priorizou Manter Um ambiente Bem agradável Pra que qualquer um Pudesse vir E ficar tranquilo Lá E de qualquer tipo De pessoa Partindo desse Princípio aí De que a guilda Foi criada Inicialmente Pra estar Ajudando Os players Inclusive Quando O meu char Mesmo Entrou na guilda Também Sempre Se ouviu muito Falar sobre isso De estar ajudando Os players Novos Só que Com o tempo A gente Foi notando Que Foi mudando O foco Da guilda Em trazer Players Fortes Também Pra poder Fortalecer A base Formando Uma elite De players Bons Pra poder Fazer Talvez Uma futura Sei lá Um dia Fazendo uma Tower Mas hoje Fortalecendo A guilda Será que Hoje Atualmente Mudou A intenção Da guilda Em ajudar Os players Iniciantes E mais Focado Em estar Trazendo O players Mais fortes Então Em relação A TW TW É um sonho Antigo Que eu Idealizei Lá Com o Gonçalves O Gonçalves Parou de jogar E não viu Esse sonho Mais acontecer Eu não sei Se acontecia No passado Mas É um sonho Nosso De ver Seguidas BR Juntas Terem Uma área BR Forte Tomando A toa Isso É um sonho Só que É um sonho Distante Porque A comunidade BR É um pouco Difícil De lidar Entendeu Ela não é Tão unida Como deveria ser Entendeu E por vários E vários Outros motivos Não adianta Só você ser BR É que assim Eu entendo Que assim Por eu ser BR Você ser BR A gente Tem que se unir Só que Tipo assim Nem todo mundo Pensa assim Entendeu Aí O que que eu fiz Na New Reborn Pra melhorar isso Porque começaram A falar que a New Reborn Era a guilda De chars secundários Que o pessoal Colocava os altos Na guilda E disputava a torre E ficava com os altos Na New Reborn Porra Tu me quebrou Outra pergunta Que ia fazer agora Mas responde isso aí Então A New Reborn É a guilda De chá alt? Não cara A New Reborn É A New Reborn O princípio Da New Reborn A função Da New Reborn É trazer player BR Pro jogo O que que acontece O player Ele entra na New Reborn Hoje Ele não conhece Um exemplo Ele não conhece Nada sobre o jogo Lá na New Reborn Vai ter Players de todas Quase todas as classes Players fortes Você tá lá Acho que você sabe disso Sim Então tipo assim Tem guerreiro Tem experiente no jogo Tem mago Tem Insirem Bem Quase todas as classes Então ele vai aprender A jogar Se eu Tipo assim Eu mesmo Se precisar Eu vou lá No PV do player Quantos aí Eu fiquei no PV Horas e horas Explicando Como fazer o AWAKE Se precisasse Eu ia lá No passo a passo Com o player Me ensinei a dar AWAKE Me ensinei a fazer case O player Uma hora Ele vai aprender Uma hora O estado Ele vai aumentar E a gente tem vários Exemplos de players Nossos que estão Disputando o Torre Então o que acontece O player chega No nível de Torre Mas ele não quer Sair da New Entendeu Ele pegou a Torre Mas ele continua Na New Então Ele disputa a Torre Com o Char Principal dele E quando acaba a Torre Se ele quiser Ele volta pra New Ou mantém um AWAKE Três da New Entendeu Não é que é uma guilda Que chave secundária É que o cara Gosta da New Mas disputa a Torre Em outra guilda Na verdade O que acaba sendo A guilda de Torre E acaba sendo Uma guilda de secundária Porque o principal do cara Só tava lá no dia da Torre Só que assim É Pra reverter essa situação A gente formou Um squad da New Eu falo squad Porque eu adoro esse nome A gente seleciona ali Os players mais fortes Dez Quinze players E na hora que precisar De um Um GTM Um GVG A gente tem ali Um clau nosso Pra defender a gente Inclusive A área nossa Entendeu Entendi Porque Você vai pegar A área da boys Aí Um GBG Ele seleciona os players Das três guildas inteiras Do país GBG Então a gente Tá quebrando Os paradigmas De que Player de TW Não pode disputar Eventos Em outra guilda E outras coisas Entendeu Essa resposta Que você deu Agora Ela serve Também Pra galera Da Omega BR Que falou Que a guilda New Reborn Era a guilda De shout out Então É Houve Houve A tentativa De contato Com o pessoal Da Omega Aí uma vez Só que A gente não foi Muito bem recebido Eu não sei Não se pode Sentar muitos detalhes Que não fui eu Que fiz o contato Com a Omega Sim Só que se vê Esse comentário Da Omega BR Sobre a gente Foi um comentário Impeliz Porque Eu posso garantir Pra eles Que O nosso O nosso Bando de shout outs Aqui Tá pronto Pra qualquer Tipo de evento GVG Treta Que eles quiserem Entendeu E Eu vou falar Pra você A gente cresceu Tanto nos últimos Dias aí Em relação A players Que Ficou forte O negócio Inclusive Teve um GVG Agora aí Com Foi Com Com a Foi Foi Fantasy Com a Fantasy Nossa Ali Foi com a Fantasy E ficou muito bom Deu pra ver Que o nível Também Da Fantasy Tá um nível Bem Bem alto Também Isso Foi um GVG Bem apertado A Fantasy Também Cresceu Muito A Ali Foi muito bem Para as duas Guildas Foi muito bem Para as duas Guildas A Fantasy Estava desativada O pessoal Voltou A gente Deu suporte Total Para a Fantasy Voltar A Fantasy Tá forte E ajudou A Nil Ficar mais Forte Ainda Então Tipo assim Para o cenário BR Isso é ótimo Sim 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 Com certeza Com certeza A gente Vê muito Players Também Que eram Da New Reborn E acabaram Indo para a Guilda Tal E acabaram Ficando Por lá Às vezes Ou então Até mesmo Indo para Outras guildas Para ajudar E acabaram Ficando por lá Mas Qual é a tua Visão Desses Plays Que foram Criados Aqui Na New Reborn E depois De um tempo Você vê Que o cara Tá saindo Daqui Tá em Outra Guilda E tal Qual é a tua Visão Desse Player É Cara Tipo assim Eu entrei Num ciclo Na New Reborn Que é o seguinte Virou Meio que Um ciclo Vicioso A gente Quando vai recrutar A gente fala Assim Suporte Total Para o player Chegar ao nível De TW Então eu sei Que uma hora O player Vai chegar No nível De TW Alguns Vão parar De jogar E isso É normal Então se Quando o player Chega no nível De TW Eu não tenho Como segurar O cara Na minha Guilda Ele fica Se ele quiser Então não tem Como guardar A mágoa De um cara Que sai Da Que eu não Posso oferecer Torre Para o player A gente Não pode Oferecer Isso Para nenhum Player Então se Você Você é Player Da Você chegar No nível De TW E falar Como é que Eu vou falar Não para você Eu vou falar Cara A amizade Continua Eu não tenho Nada contra você Você É nosso Player Aqui Quando você Precisar De a gente A gente Está aqui É isso Não tenho Muito O que fazer Entendo Entendo Fala Para a gente Um momento Especial Seu Dentro Do jogo Um momento Só para Descontrar Mais um pouco Aqui Um momento Assim que você Acha que foi Tipo Muito top Para você Dentro do jogo Pode ser Sei lá Uma conquista Ou algo Assim que você Achou Bem Mais marcante Teve algum Momento Assim Dentro do game Calma aí Essa você me pegou De surpresa Ah cara Tipo assim Eu acho Que Um momento Especial Momentos Especiais É quando Eu estou Com O pessoal Ali Jogando O pessoal Da Nil Ou o pessoal Da Unid Que é a Que eu disputo Torre E tipo assim Momento Agora Um momento Especial Específico Pô cara Você me pegou Agora Vamos Vamos Guardando Essa para o final Então Enquanto você Vai pensando A gente vai A gente vai A gente vai Falando de outras Coisas Outra coisa Que a galera Comenta bastante Essas Tretas Assim que Outros Players De outras Guildas Tem até mesmo Contigo mesmo Às vezes Nem fala contigo Às vezes Nem nunca Esbarrou contigo Direito Mas está Tretando Assim Essa galera De outra Igreja Que fica Tretando Sem motivo Nenhum Às vezes Qual a tua Opinião Também Nas situações Agora Você Tô Numa Pergunta Boa Então Vem A comunidade BR Ela tem Uma política Antiga Que eu sou Contra Mas essa Política Ela vive No jogo Que é O seguinte BR É movido A 30 Eles Relacionam Isso Como Motivacional No Pair O Pair No Jogo Só Que eu Sou Contra Isso Quer Ter Rivalidade Tem Tem como Ser Rival De uma Pessoa Respeitando O Próximo O Problema Que Tem Um Pessoal Que Passa Do Limito Entendeu Então Tem Muita Gente Aí Que Não Gosta De Mim Acho Que Nunca Trocou Ideia Comigo Nunca Me Odeia Porque Outro Player Falou Mal De Mim Só Que Assim Eu Não Levo Isso Para O Coração Eu Não Eu Não Guado Mago Tipo Assim As Vezes Dá Dá Uma Raiva De Um Player De Outro Por Um Motivo Por Outro Que Eu Não Gosto De Falar Eu Não Gosto De Citar Que Eu Não Quis Dessa Entrevista Para Falar De Treta Mas Só Que Assim Eu Tenho Procurado Melhorar O Clima Entre Guildas No Jogo Melhorar O Ambiente Porque Tipo Assim Aquele Sonho Que Eu Falei Para Você Que Eu Idealizei Eu Espero Que Esse Sonho Um Dia Aconteça Antes Que Eu Pare De Jogar Esse jogo Sim Sim Guildas Disputando Torre E Puta Eu Adoro Disputar Torre Então Se Um Dia Eu Ver Uma Torre Vai Ser Maravilhoso E Pra Que Se Dia Chega A Comunidade BR Precisa Se Unir Mais O Problema Que É Muito Difícil Cara Muito Difícil Eu Tô Até Cobrando Os Players Da No Rebord Em Relação A Isso Porque O Pessoal Costuma Fazer Uma Piadinha Com Player De Fora Um Player Aqui Outra Ali O Pessoal Gosta Eu Não Sou Muito Fã Acontece Entendi Então Tô Criando Uma Publica Com Pessoal Galera Fique em paz Ganhou Ganhou Perdeu Perdeu Faz parte Do Jogo A Gente Tá Aqui Pra Se Diver Se Eu Tiver Que Me Estressar No Jogo Eu Jogo Para Me Diver Com Certeza Tem Muita Gente Também Que Acaba Levando As Tretas Internas Pra Guilda Tipo Assim O Cara Treta Por Exemplo Vamos Vamos Dar Um Exemplo Da Omega BR Um Cara Da Omega BR Tá Na arena Eu Fico Perseguindo Ele Aí A galera Dele Fica Meio Bolada E Começa A Tretar Com A Minha Guilda Porque Eu Tava Tretando Com Maluco Tá Entendeu Não Isso Não É Normal Acontecer Mas Eu Acho Que Não Devia Ser Mais Ou Menos Assim Porque Eu Acho Que Cada Treta Tinha Que Fica Cada Player Privado Se Você Tem Alguma Richa Com Ele É So Com Ele Mas É Muitas Vezes A Vezes A Vezes Meio Que Em Cima De Um Player Só Por Exemplo Ou Então Guildas Que Odeiam Odeiam Outras Guildas Porque Às Vezes Não Gosta De Um Player Dali Tá Entendeu É Mais ou Menos Por Aí Tem Player Que Ele Consegue Tretar Com Um Com Outro Com Outro E Essa Treta Ela Acaba Caindo Na Guilda Não Tem Jeito Então A Gente Tá Tentando Aí Pelo Menos Aqui Na New Eu Tô Orientando Os Players Inclusive Tô Que O Pessoal Falava Que O Player Era Isso Que O Player Era Aquilo Que Ninguém Gostava Do Player Os Caras Tão Chegando Na New E Eu Acredito Que Eles Estão Aprendendo A Nossa Política Então O Pessoal Nosso Aqui Tá Ficando Mais Tranquilo Teve Uns Episódios Recentes Aí Mas Eu Acho Que Agora Deu Uma Tranquilizada E O Pessoal Que Fala Que Precisa De Treta A Gente Tá Disposto A A A A GBG GD Rem A Gente Tá Só Que Não Preciso Ir Lá Ficar Falando Que A Minha A Liga De Fulano É Um Lixo Isso Tá Tá Me Ouvindo Aí Calma Galera A Ligação Caiu Aqui Eu Vou 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 Tentar A gente Sabe Que você Acabou De falar Que Agora Que Um Dos Sos Sonhos Seria Essa União BR Tá Fazendo Uma Guilda Forte Não Vou Entrar Em Detalhes Aqui Agora Mas Na época Que Eu Jogava Antigamente Já Teve Uma Guilda Acho Que Vai Ter Um Convidado Que Tem Essa História Vai Ter Essa História Galera Mas Voltando Ao Assunto Aqui Então Tem Esse Teu Sonho Aí Hoje Mesmo Com Essa Guilda Que Falou Mal Da Omega BR Ou Mesmo Se Viesse Outras Guildas Bem Fortes Que A 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 Guilda Muito Forte Do Cenário BR Se Não For Uma Das Mais Fortes Que Tem Se Essas Guildas Quisesse Aliança O que Que Você Diria Para Eles Agora Você É Foda Primeiro Omega BR Não Não Conheço Líder Não Conheço Os Players Se Falaram Mal Da Gente Já Falei Aqui Na Entrevista Vou Repetir Foi Um Comentário Impeliz A New Reborn Tá Aí Não É Guida De Secundário Tem Muito Player Bom Gente Bacana Aqui E Se Rolasse Uma Conversa Claro Que A A gente Pode Fazer Uma Aliança Não Precisa Ser Uma Aliança De Guilda Mas Mantém Uma Relação Boa Uma Amiga Um Ajudando O Outro Bem Diz É Sim Em Relação Adamantio Adamantio Eu acho Que é a única 100% BR Que tá Disputando Torre Eu não Sei se Tem Gringos Mas Adamantio Ela Tem Mais BR Que a própria Unite E Mesmo Com Todos Os Problemas Que Teve Entre New Reborn E Adamantio É Agora É pra Falar De Coração Não É Não É Politicamente Correto Aqui Não É pra Falar De Coração O que Você Acha Da História Entendeu Então Cara Pra mim Foi Uma Grande Babuseira Tudo Que Aconteceu É Eu Acredito Que Magro Que Raiva Isso Aí É Passageiro Não Tem Que Ficar Guardando Magro Ainda Mais Por Causa De Jogo Sim Então Se Um dia Adamantio Vir Por A No Rebor Falasse Vamos Fazer Vamos Se Juntar Aí Eu Tô Aberto A Conversar Entendeu Porque É A Opção Que Eu Tenho Se Eu Falar Que Eu Não Quero Conversa Eu Tô Mudando A Política Da New Reborn De A ajudar players Eu Não Posso Escolher Quanto Eu Quero ajudar Sim Então Assim Se Não Hivesse Toda Essa Treta A Gente Poderia Tá Mandando Players Nossos Pra Damante Assim Como Já Mandei Bastante Pra Unites Puta Torre Pra Mandei Muito Player Pra Deus Mandava Players BR Pra Disputar Torre Ficava Slot Farmava Semana Que Na TW Quando A Guilda Pegava Torre É Algo Comum Que Já Aconteceu A New Reborn Já Virou Referência Nisso Muito Player Nosso Pode Perguntar Inclusive Você Se Se Convidado Pra Disputar Torre Alguma Guilda BR Ou Por Outra Guilda E A Gente Segue Então Se A BR Quiser Ter Uma Relação Boa Com A New Reborn A Gente Tá Aí Se A Adabante Quiser Ter Uma Relação Boa Com A New Reborn A Gente Tá Aí Eu Sei Que É Difícil Não Depende Só De Mim Depende Tem Outra Guilda Tem Outra Liderança Tem Outro Lado Que Eu Pense De Uma Forma Pode Pensar De Outra E Eu Não Posso Os Players Que Escolhem A New E As Guildas Que Quiserem Ficar Próximas A New A Gente Tá Aí Aberto A Qualquer Tipo De Negócio Discussão Eu Só Não Quero Ficar Ouvir Meu nome Envolvido Em treta Eu Não Gosto De A Gente Falando Mal Da New Porque É Um Bagulho Chato Um Negócio Chato Porque A Gente Tá Mais De Um Ano Pô Cara Desde Quando Eu Voltei A Jogar Eu Nunca Vi Nenhuma Guilda Durar Mais De Um Ano Ativa Eu Acho Que A Ômbiga Tá Ativa Só Que Eu Não Vejo Tanto A Ômbiga No Jogo Não Vejo Postagem Sobre A Ômbiga E Eu Tô O Tempo Todo Ali Eu E A Liderança Que Eu Não Sou Soz Tem Uma Liderança Completa Tem Muitos Players Pra Me ajudar Que Eu Sozinho Não Conseguiria Entendeu Então A Gente Tá Ali Todo Dia Fazendo Procurando Fazer Eventos Procurando A Melhor Pra Que A Então Se A Damante Quisesse Ficar Juntos Com A Gente Quem Sabe Da Na Frente Mesmo Que A New Reborn Não Vá TW Agora Mas O Player De Ficar Forte Eu A Fiz Que Assim Nenhuma Dessas Gildas Coloca 50 Players Na Torre Sempre Sobra Um Slot Ou Dois A Gente Sempre Tem Um Player Forte Ali Que Tá Querendo Disputar Torre Então Sempre Que Tem Eu Envolvo Player Eu Mando Player Pra Sempre Que Pra A A A Chegando Já Já Estamos Passando Do Horário Mas Tem Alguma Informação Que Você Gostaria De Deixar Esclarecer Ou Falar Pra Galera Ou Gostaria De Dar O Recado Final Aí Mesmo Pro Pessoal Do Game Primeiro Eu Quero A A Todos Que Fazem Parte Do Meu Dia A Dia Não Vou Citar Nomes Mas Tem Muita Gente Que Joga Comigo Queria Agradecer Por Vocês Que Quando Vocês Pararem De Jogar Eu Paro Também Queria Convidar Quem Tá Começando A Jogar Aí Se Quiser Conhecer O Projeto New Reborn Nos Procure A Gente Tá Aí Trazendo Players Iniciantes Pro Jogo Eu Já Falei Vocês Quem Quiser Ficar Na New Fica Quem Quiser Sair Sai A Gente Tá Uma Parceria Boa Com A Guilda Unite Na Qual Eu Sou Player Então Se um Dio Você Quiser Ir Para Unite Eu Posso Te Ajudar Chega Lá Mas Com Mérito Seu Queria Convidar Todas As Vildas BR A Procurar Se Unir Mais Em Pro Do Jogo O Jogo Tá Escasso De Player Então Não Dá Pra Você Ficar Menos Pesando Nele Excluindo Julgando Cada Player Evolui No Seu Tempo Você Não Pode Querer Que Fique Forte Da Noite Pro Dia Tem Player Que Nunca Vai Ficar Forte Mesmo Que Não Tem E No A Liderança De Uma Guilda Chamada Game VR Inclusive Até Gravava Aqui Pro Canal Aqui E A Pessoa Tipo Era Aquela Pessoa Que Não Era Nunca Tipo Na Guilda Não Era Nunca Notada Eu Não Vi Ganhando PVP Contra Ninguém Não Vi Tendo Muito Está Que Hoje Em Dia Está Jogando Bem Caramba Se Então Tipo Assim Tem Muito Play Assim Que Talvez Não Se Destaque Numa É Porque Não Era O Foco Dele No Game Naquele Naquele Momento Mas Em Outro Momento Pode Ser Que O Vai Falar Que É No Tá De Brincadeira Com Eu Sou Que Então É Assim A Gente Sempre Pode Melhorar Eu Tenho Muito Que Melhorar Tenho Muita Difície Melhorar Tá Pergunta Que Não Que Acalar Agora Aqui Quanto De STR Na Case Quanto De STR Na Case Dá O Pá Tô Beirando Os 3 Que Isso Tá De Sacanagem Tu Só Foca No STR Ou Tu Tem Dex Também STR Dex Calma Aí Quanto Dex Também Tá Beirando Os 3 Que Isso Mano Eu Tô Com 450 De STR Mano Tô Tipo Caralho Eu sou Lixo Do Lixo Mano Pá Por Reto Caralho Eu Vou Focar Na Fazer Né Cara A Gente Passa A Receitinha Lá Igual Receitinha Da Ana Maria Braga Do Bo É Preguiça É Preguiça É Foda Eu Vou Focando Vou Mandar Foto Lá No Grupo Lá Que Eu Melhorei Minha Case Vai Ser A Prova Cabal Que Os Ensinamentos Da Lingua Born Todos Funcionam Só Da Case Que Eu Não Fiz Ainda Mas Do Resto De Element Tudo Já Tô Bonitinho Já Tô No Peque Tô No Peque É A única Coisa Que A gente Não Pode Ensinar É A Jogabilidade Né Que A Jogabilidade É Mais Importante Que O Status Tipo Assim A Minha Jogabilidade É Péssima Eu Preco Para Uns Players Que Eu Falo Nossa Eu Prendi Para Esse Cara Cara Penta Lá Tem Gente Tô X Eu Quero Que Se Foda Meu Charo É Forte Ficou Nem Aí Entendeu Mas É Isso Aí Cada Um Pensa O que Quer E Eu Acredito Quanto Mais Forte Você Fica Melhor É Com certeza Ajuda Muito Ajuda Muito Mas Assim O Júnior A gente Agradece A tua Presença Você Ter Vindo Ter Falado Um Pouco Mais Sobre Nem Reborn Até Porque Como Sempre Falo Em todos Os Vídeos A galera Ouve As coisas De outras Pessoas E as vezes Tira Conclusões Erradas E se A pessoa Não vem Se explica Não vem E dá Seu lado Da história Sua versão Seu esclarecimento Fica meio Complicado As coisas Então A gente Agradece A tua Presença Até porque A gente Já estourou Aqui Mas Muito Obrigado Mesmo E Tamo Junto Tem Mais Alguma Coisa Que Você Aparecer No seu Canal E Quero Falar Pra Você Que Eu Conto Com Você Aqui Ainda Por Muito Tempo A Nica Boa Precisa De Você Também E O que Eu falei Antes É Bem BR No jogo A gente Quer Mais BR No jogo E é Isso Valeu Valeu Mano Tamo Junto Então Um Ótimo Domingão Pra Você E Grande Abra Até porque Vai Sair Domingo Esse vídeo Então Já Valeu Grande Abraço E A gente Se vê No Game Valeu